Policiais civis do Paraná, atenção, estão programando 48 horas de paralisação nos dias 24 e 25 de novembro. Silvano Brito vai trazer as informações para nós. Policiais militares também foram convidados a participar por meio de associações. Mas a regra é diferente. Polícia civil é uma coisa, polícia militar é diferente, polícia civil pode, polícia militar não. Polícia civil tem um regime diferenciado do policial militar. Policial militar, se não for trabalhar, se se reunir para provocar uma greve, ele vai preso. Porque não existe greve para o militar, entendeu? Então tem que ter uns caminhos benindrosos. É a associação das esposas de policiais que vão lá e fecham o quartel. O policial chega e fala, hum, não tem como eu sair com a viatura. Entendeu? Os caras usam os caminhos artilhados. Vamos lá, Silvano, paralisação de 48 horas, eu quero saber na prática, para o povo que está assistindo, o que vai afetar, Silvano? Vai afetar tudo, Diogo. Na verdade, só os trabalhos essenciais. Locais de morte, casos de agressão, como Maria da Penha. Aquelas situações mais violentas, essas vão continuar funcionando. Mas, em geral, boletim de ocorrência ou ocorrências do dia a dia, essas vão ficar suspensas durante 48 horas. Eles vão fazer uma manifestação em frente à décima subdivisão policial. Eles reivindicam aí o reajuste, que não é feito há seis anos. A gente não está falando de aumento de salário. Estamos falando de correção. Teve inflação e isso não foi corrigido. Durante seis anos, eles pedem, então, uma correção salarial de 25% hoje, que até a virada do ano, somando aí as taxas de juros, deve chegar a 35%. Então, já aumenta, porque aí entra outro ano base. Vamos ouvir o que disse o presidente do Sindicato dos Policiais Civis da região de Londrina. A gente vai estar notificando entre hoje e amanhã o governo do estado. E o que motiva essa paralisação, Silvano? Especialmente, vai fazer seis anos que nós não temos correção no nosso salário da inflação. Então, hoje nós temos em torno de 25% já, hoje, de defasagem salarial. E no começo do ano, isso vai se perfazer 35% de defasagem salarial. Então, o que acontece? Chegou num ponto insustentável. Sim, a defasagem de servidores, ela é desumana. O servidor ainda releva esse tipo de coisa. Esse é outro problema, né? Além da defasagem salarial, o acúmulo de trabalho, muitos investigadores fazendo a função de escrivão, de papiloscopista, e eles estão reivindicando também a contratação de mais servidores. Diogo.